Você tem que ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, está pegando no São Paulo em demissões, confusão e perspectiva de contratações. Isso e muito mais no São Paulo. Então vamos embora para o vídeo. Não há nenhuma intenção da diretoria em mexer no comando técnico do São Paulo. O fracasso, entre aspas, no Campeonato Paulista foi avaliado da seguinte forma. Se o Rogério estivesse com todos os jogadores à disposição, ou com a grande maioria, claro que a eliminação por Água Santa seria vista de outra maneira pela diretoria. Seria vista como um fracasso e com culpa do treinador. Mas o que pesou a pavor da permanência do Rogério foi que inúmeros desfalques durante todo o campeonato, em certas partidas, 14, 15, e ainda os desfalques que aconteceram durante o jogo contra o Água Santa. Isso deu força para a permanência de Rogério. Não significa que não aconteceram mudanças aqui até o dia 5. Já vou citar duas. Uma, talvez, remodelação no processo todo do futebol, incluindo a parte de repise, departamento médico, de treinamento, preparação física, está sendo estudado a partir de agora. E mais, chegada de reporços, o São Paulo garante que virão jogadores até o dia 4, dia do fechamento da janela. Até porque perdeu aí por um bom tempo mais um atleta. Galopo, exame deu, ligamento cruzado, joelho esquerdo, já tinha tido o mesmo problema no início de carreira no joelho direito. O Galopo vai passar por cirurgia nos próximos dias, como o Ferraresi fica afastado de 7 a 8 meses. Então, no mínimo, se recuperar todo mundo, o São Paulo tem dois atletas que não jogam até o final da temporada e precisarão ser repostos no elenco. Além do Wellington, que ontem fez um exame e está com um imobilizador na perna, mas deve, durante esse período de paralisação de treinamento, se recuperar até. É esse o São Paulo na ressaca da eliminação, Bruno. Vamos ver o que diz a nota oficial da Independente. Vamos ver. Hoje, verdadeiramente, o time do povo nos estádios e a torcida que conduz. Porém, somos sabedores mais do que ninguém que temos limites enquanto torcida. Se o Campeonato Paulista foi o laboratório, o brasileiro não pode ser. É vida ou morte. Esperamos engrenar. Acreditamos na limpeza da antiga panela. Isso foi bom. Mas insuficiente pela ineficácia do CT da Barra Funda com seus problemas eternos. Sendo assim, levantamos prioridades. São elas. Temos um mês para mudar o DM, a preparação física e o refis. Não estamos falando de equipamento. Estamos exigindo demissões. Chega. Dois. Temos um mês para reforços pontuais diante de tantos lesionados. O CT atual faz mal ao próprio time e isso já ultrapassou todos os limites. Com isso, sempre é necessário repor. Surreal esta vergonha. E, por fim, temos um mês para definir a situação de Rogério C. Não é a torcida independente quem vai demitir o treinador. Já vivemos esse ciclo vicioso. Mas exigimos um posicionamento da diretoria. Se desde já, se o técnico fica ou sai. Se ficar, essas ações precisam ocorrer. Se sair, queremos técnico com certificação gringa. Chega de medíocres. E quem vier, precisa encontrar um CT novo e ter autonomia na comissão técnica. A contagem regressiva já começou, diretoria. Está aí. Portanto, essa nota da independência... A contagem regressiva já começou. A contagem regressiva já começou. Hoje aí, mas foi ontem, na verdade. Ontem, de noite, né? Mais ou menos. Depois do nosso programa aqui. É uma nota um pouco mais abrangente do que a da Gaviões, da Fiel, ontem, né? Porque tinha da Gaviões alvos específicos, né? O Roberto do Andrade. O Roberto de Andrade, vice-presidente, e o Luan, jogador. Eu acho que a nota da independência, ela passa pelos problemas do São Paulo, sim. A gente dá risada porque ela tem alguns termos e é surreal como esses termos, certificação gringa para um possível substituto do Rogério. Mas, na verdade, esse diagnóstico ali, centro de treinamento, excesso de lesões, indefinição sobre permanência de técnico ou não. e excesso de lesionados com a necessidade de reposição, é exatamente isso que o São Paulo vive hoje. Exatamente isso que o São Paulo vive hoje, depois da eliminação por Agua Santa. A independente, ela tem uma relação não tão, digamos, determinante com o clube como a Gaviões tem. A Gaviões tem mais ingerência sobre o clube, até porque tem conselheiros da torcida, vários. A independente tem poucos ainda, mas acho que a tendência é ter cada vez mais, é participar de fato do processo do clube. Mas, ao mesmo tempo, ela tem ditado o ritmo todo da torcida do São Paulo há algum tempo. E, convenhamos, o comportamento em relação a apoio irrestrito, presença, não incentivo às brigas, vem sendo a tônica da independente nos últimos tempos. Espero que, sinceramente, que continue. E acho que não é o diagnóstico da torcida organizada, no caso do São Paulo, que fará com que as coisas aconteçam. O prazo já começou, segundo a nota, mas aconteça da noite para o dia. Mas sempre tem peso. Claro que tem peso. E acho que, por trás dessa nota, também tem uma preocupação com a permanência do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Nas entrelinhas da nota, isso existe. E o que está sendo discutido agora com a... Existe mesmo. É, permanência do Rogério no comando. O Rogério está dando treino hoje. E ontem a diretoria sinalizou, por alguns motivos, que a decisão é de manutenção da comissão técnica. Mas sinalizou também que as questões médicas, físicas, serão... Vai, se é a palavra correta, investigadas nessas três semanas sem jogos. E as questões das reposições dos lesionados, alguns não voltam mais nessa temporada, como é o caso do Galopo, vai ter que haver de uma forma ou de outra. Então, são questões colocadas até que o São Paulo volte a campo pela Copa Sul-Americana na primeira semana de abril. Muito bem, vamos mostrar uma telinha aí com o Departamento Médico do São Paulo lotado. Quase não cabe na tela lá. Ferrares, cirurgia no joelho. Não volta mais na temporada. Mas posso ir falando assim. Galopo, cirurgia no joelho. Não volta mais na temporada. Rafinha, entorce no tornozelo. Volta indefinida, não fez a cirurgia, mas até agora não conseguiu ir para a campo. Wellington, entorce no tornozelo. Fazendo exames complementares hoje, cirurgia não descartada. Não fez cirurgia, jogaria a semifinal caso o São Paulo fosse, mas sem saber se algum choque, pisão, alá Neymar, poderia agravar a situação, também é uma situação indefinida. Diego Costa, transição. Esse estará disponível na volta do São Paulo aos gramados na Sul-Americana no começo de abril. Caio, transição. Já está no campo, também estará à disposição, possivelmente, na volta em abril. Igor Vinícius, cirurgia no público. Ainda não operou, vai operar nos próximos dias, prazo de reparação estimado em cerca de três meses, então disponibilidade só para o segundo semestre. Moreira, fisioterapia. Já recuperando-se da cirurgia no ligamento cruzado, só no segundo semestre. E o André Anderson, incrivelmente, que ainda está no São Paulo, pubalgia. É, esse tem o contrato encerrado no meio do ano, de empréstimo. Não tem o menor sinal de volta aos campos, deve ser devolvido ao Alásio. O Arboleda não está aí, porque ele ficou já no banco na última partida. É um dos lesionados que voltaram. Massini, oito caras só aí, né? Ele e o Caleri, não, desculpa. Ele e o Erisson voltaram no jogo passado. Eles estão liberados pelo departamento médio. É, quando o Arnaldo cita ali o termo sinaliza, eu queria entender o que é esse sinaliza. Vai investigar. Vai, porque... Mas não investigou ainda, já está atrasado, né? Enquanto a coisa vai rolando, né? Quando tem uma incidência de lesões musculares, é meio simples você fazer a relação entre preparação física, excesso de jogos e lesões musculares. Já não existem mais lesões musculares no São Paulo, né? As questões são todas lesões graves. Foram quatro lesões musculares. Mas, de fato, os quatro jogadores voltaram até rapidamente aos campos. A questão é que vários casos de ligamento cruzado, vários casos de tornozelo, gramados diferentes, gramado sintético, gramado natural. A investigação é sobre metodologia, recuperação, diagnóstico, tempo de recuperação. Porque, de fato, um quadro desse, sendo que nós estamos ali com dez rostinhos, dois devem estar disponíveis daqui a um mês, mas os outros oito, sabe-se lá quando? É muito pouco. É necessário que exista algum diagnóstico do que acontece além da casualidade, do astral ruim, do sapo enterrado, da maré de azar. É pra tanto essa questão aí do Marcos Paulo aí, com o post, o enigmático, respostas pra Rogério Ceni. Enfim, o Marcos Paulo que foi contratado pra ser aí, nessa janela do São Paulo, uma das grandes novidades aí do São Paulo pra essa temporada. Um jogador que apareceu muito bem no Fluminense, foi pra Europa, pertence ao Atlético de Madrid. Não é um jogador de velocidade, como lá no início da carreira no Fluminense, mas é um jogador que vem de trás. É um jogador que tá muito mais atuando pro meio campo hoje do que propriamente pelos lados do campo, né? Rogério Ceni enxerga ele dessa maneira, mas fato que ele tem tido pouquíssimas oportunidades com o Rogério. São cinco jogos atuando, entrando, minutos finais, poucos minutos, né? Ele não tem nem 90 minutos juntando esses cinco jogos que ele foi solicitado pelo Rogério Ceni pra entrar. Nenhuma vez começou essa temporada, desde que chegou ao São Paulo, como titular. Ou seja, o jogador fica, no bom sentido, incomodado, querendo atuar, querendo ter oportunidades. E aí, o colega Ivan Drago, da Transamérica, foi muito bem na entrevista coletiva e perguntou se ele treina mal. Já que os acessos hoje aos treinamentos são muito restritos. E o Rogério falou que ele treina bem, mas com uma intensidade um pouco menor, né? Uma intensidade reduzida. Aí veio a resposta nas redes sociais. Essa resposta aí, né? Um post ali, enigmático, né? Ironizando, com uma música ali, ironizando a resposta do Rogério Ceni. Enfim, com algumas frases não diretas à resposta, mas uma música ali que dá o tom de uma resposta, ironizando aquilo que o Rogério Ceni disse sobre o jogador. O São Paulo entende que é uma questão que, como não foi assim direta, não é algo que foi uma troca de farpas. São Paulo entende que é algo que, assim, deixa resolver no campo, deixa resolver no dia a dia. Treinador de escala. A perspectiva não é boa. A perspectiva de São Paulo não é boa. Vamos colocar na tela a lista dos jogadores que, nesse momento, eles estão em fases diferentes, né? Alguns já trabalhando pra voltar, outros acabaram de dar a entrada no departamento médico, mas, de qualquer maneira... Eu falei sem perspectiva. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze jogadores nesse momento. Ferrares, Diego Costa, Wellington, Moreira, Rafinha, Igor Vinicius, Galopo, Thales Costa, André Anderson, Caleri e Caio Matheus. A gente já vai focar no Galopo, porque já tá rolando a discussão de se não tiver o Galopo, aí é candidatíssima a queda. Não, vamos falar. Já vamos chegar nela. O Galopo não é que se não tiver, não tem. Não, não. E é candidato a queda por isso? Ou se é essa, é a condição? Isso vai depender muito, a queda depende muito dos adversários, do que vão apresentar outros times no Campeonato Brasileiro. A gente vê outros times da Série A também em situação bem difícil. Patinando. Então, o que o São Paulo vai brigar na parte de baixo da tabela, me parece claro. Matão de baixo, assim, ou o Luiz Teixeira? Abaixo dos dez. Abaixo dos dez, eu também vou por aí. A grande preocupação do São Paulo é no desenvolvimento de um time, né? Porque nem Rogério, nem Torcida, nem os próprios jogadores sabem qual é o time do São Paulo para estrear na Copa Sul-Americana, por exemplo. Você falou da semana do dia 5 de abril. Tem a Copa do Brasil no dia 12, provavelmente, com o São Paulo entrando nessa fase, antes da estreia no Campeonato Brasileiro, dia 16, fora de casa contra o Botafogo. Então, são três datas que, possivelmente, na Sul-Americana, o Rogério não deve colocar a tida força máxima pelo fato de ainda ter os jogadores se recuperando no Departamento Médico. Acho que a ideia de um time ideal é para o jogo de mata-mata da Copa do Brasil ou mesmo para a estreia do Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Botafogo. Mas eu acho que passa muito pelo processo de desenvolvimento de time que não aconteceu no Campeonato Paulista por conta das excessivas lesões. O São Paulo não tem um time pronto para uma partida, porque você pega o São Paulo do início do Paulistão, o São Paulo da fase decisiva da primeira etapa, da fase de grupos e do mata-mata. São três times completamente diferentes. O Rogério não conseguiu repetir uma escalação nesse primeiro semestre de Campeonato Paulista e primeiro semestre de atividade de futebol profissional. E aí, com o passar do tempo, por mais que ele tente acelerar a recuperação de alguns jogadores, ele vai perdendo mais jogadores. O Galopo teve um rompimento no ligamento do joelho. São pelo menos seis meses de recuperação, fora o período de transição para o campo e depois para os treinamentos. O Wellington vai ser reavaliado, mas teve uma entorce no tornozelo que, possivelmente, deve ter sido agravada pelo período em que ele ficou dentro de campo. Já é uma preocupação a mais também. E aí, tem o outro problema que é muito grave, é a questão dos jogadores que estão em processo de recuperação e não estão em ritmo de jogo. Porque aí o São Paulo vai ter estreia na Sul-Americana, estreia na Copa do Brasil e estreia no Brasileiro, num período de 20 dias. Em 20 dias, você não traz de volta um jogador que se recuperou de lesão para um trabalho de campo, para uma rotatividade de um time profissional que está em alto rendimento. Como, por exemplo, o Botafogo, por mais que tenha vários problemas, já vai estar numa sequência maior que a do São Paulo, por não ter tantas lesões assim. Então, a situação do Rogério e do São Paulo é bem complicada nessa altura da temporada. Bora falar sobre o Rogério Ceni, que conseguiu se envolver em outra treta com o atleta do São Paulo. Contei pra vocês que foram várias. A limpa que ocorreu no elenco são paulino se deu por conta do péssimo relacionamento do Rogério com atletas. Com Miranda, Patrick e Reinaldo, enfim, a lista é Stens. O mais novo atrito é com Marcos Paulo. Atleta que pertence ao Atlético de Madrid e está emprestado até o fim dessa temporada. Marcos Paulo tem jogado muito pouco, até agora foram só cinco partidas, totalizando 76 minutos. Marcos já havia dado uma cutucada no Rogério Ceni, embora não desse pra cravar que era no Ceni. Depois da eliminação do São Paulo pro Agua Santa, ele postou um story, uma foto dele com a camisa do São Paulo, escrito o seguinte, abre aspas, hipocrisia e simpatia, uma junção venenosa, fecha aspas. São Paulinos passaram a comentar a postagem do Marcos Paulo. Um deles escreveu, você joga muito, mas de verdade, eu como torcedor tricolor digo, sai desse time e vai pra outro. Enquanto o Rogério Ceni estiver aqui, tu não vai ter muitas chances, não. Resumindo, quase zero. O que o Marcos Paulo fez? Foi e curtiu essa e outra postagem, cornetando o treinador tricolor. Isso acabou repercutindo bastante mal dentro do CT da Barra Funda. Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, repreendeu o Marcos Paulo, que prometeu não se meter em mais confusões extra-campo. Só pra vocês sentirem como o clima pro Rogério Ceni, entre vários funcionários, jogadores e membros da comissão técnica, não é bom. Contei pra vocês que houve uma reunião nesta terça-feira, numa ala da diretoria, gostaria da demissão do Rogério Ceni, defendeu essa tese junto ao presidente Júlio Cazares, que preferiu manter o treinador. Mas as coisas não andam muito boas pelos lados do Morumbi. E aí, pessoal? A coisa tá feia, hein? O bicho tá pegando lá no CT da Barra Funda, hein? Ontem, médicos demitidos, troca de responsável de departamento médico. O pessoal que era responsável por Coti, agora vai ser responsável pelo profissional. O Coti já dá uma certa resposta à carta feita pelo independente, mas que cobra a renovação do Juan. Se o Juan não renovar, encosta ele. Cobra o cigarro técnico do Rogério Ceni, o francês lá, que segundo eles não sabem nem fazer um cross, um crepe. E até mesmo o Rogério Ceni agora já não tá mais com a costa quente, né? Ou o Rogério, ou um gringo, né? Também não tem essa opção de Durival, Vanderlei, quem quer que seja. Então, assim... A imagem do Cazares ou a sua estrutura fica um pouco mais frágil, já que o Cazares adora usar o Rogério Ceni como escudo. Mas ainda resolveu manter esse escudo, porque aí também tem a questão das razões, né? É complicado você avaliar esse trabalho de 2023 de Rogério Ceni sem pensar que o cara trabalhou com sempre no mínimo 10 razões por jogo, por jogo praticamente. Porque é bizarro, bizarro. E quando você vê uma lista de jogadores ainda ilusionados e que a maioria não volta tão cedo, é mais bizarra ainda quando você pensa que estamos em março. Março de 2023, o ano termina em dezembro e a gente ainda tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro. Então, é um futuro não muito animador. O Cazares que enche a boca o Rogério Ceni também com relação à redução de folga salarial, mas pelo jeito vai ter que contratar. E eu já perdi a conta de quantos jogadores o São Paulo tem. Mas se você tem quase um terço deles no DNM, tem muita coisa errada. Então, assim, preocupante. Concordo que o São Paulo hoje, com o que tem, com o que apresentou, eu estou preocupado com a questão do rebaixamento. Como estive no ano passado, como estive na retrasada, a verdade é essa. Entendeu? Mas esse ano é ainda mais preocupado porque... Imagina você joga com o elenco que, tecnicamente, é inferior ao do ano passado, que já sofreu no Brasileiro. E ainda você sempre joga com menos de 10 jogadores que estão no DNM aí, meu amigo. Né? Qual a perspectiva? Larga a Sul-Americana, larga a Copa do Brasil, foca no Brasileiro, meu amigo. E reza aí para o Sara ser vendido. O Sara, que no último jogo do Norwich, que empatou, foi novamente autor do gol da equipe. Então, pode ajudar bastante aí na meta financeira. Mas eu não consigo ver grandes vendas de Nestor e Pablo Maia e o Ellington. É... Para chegar no famoso 140 milhões de reais. Então, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Outro caso também que surgiu foi essa questão do Marcos Paulo, né? Que deu like em críticas ao Rogério Ceni. E é difícil falar sobre jogador porque o jogador não entra. A gente não consegue afalear. Mesmo caso anteriormente de Juan. Mesmo caso anteriormente de Galopo. É o caso do Marcos Paulo. Já teve todo um paulista. Ah, mas ele não treina na mesma intensidade. Mas bota o cara, meu. Bota o cara. Treina é treino, jogo é jogo. Você escutou falar nisso, Rogério? Entendeu? Então, assim, é... Situação complicada no São Paulo. É... Nesses últimos quase um ano e meio. É a primeira vez que o Rogério Ceni balança. Se balança bem. É... Vão ser praticamente aí 20 e poucos dias. Um pouco mais de 20 dias, vai. É... Focado em treinamento. É... No Corinthians. Foi dado de quinta a domingo de folga. No São Paulo, se acontecer isso, acho que morre um, né? Porque não tem condição, né? Mais uma pré-temporada. Que teve uma temporada longa por causa de Copa do Mundo. Então, assim, não é possível. É o momento do Rogério Ceni pensar em mudar esquema, em mudar jogadores, em pensar fora da caixa. Porque o que foi apresentado até agora, não foi capaz de levar o clube a uma final de campanato paulista. Estamos falando de campanato paulista. Agora, a gente tem desafios muito maiores, que é brasileiro, que é Copa do Brasil, que é Sul-Americana. E vamos ser sinceros. Não dá pra jogar as três ao mesmo tempo. A gente não tem o lenho como o do Flamengo. E ano passado, ainda a gente foi pra semifinal Copa do Brasil e final da Sul-Americana. Mas no brasileiro, não conseguiu nem chegar na área da Libertadores. Entendeu? Então, tem que definir logo, esse ano, qual é a ideia do São Paulo. Lembrando que a meta é quarta de Copa do Brasil. É um sexto lugar no brasileiro. É final da Sul-Americana. Final da Sul-Americana. De novo. Pra mim, no final da Sul-Americana, não combina com o quarto de Copa do Brasil e o sexto lugar no brasileiro. Com esse lenho que tem. Com os competidores que existem no Campeonato Brasileiro. Acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser levado muito mais a sério. Mas, é isso. É, é, é. É o São Paulo nesse período de crise. De alterações na comissão médica, não técnica. E ele vai pro mercado. Mas o mercado forte mesmo é o mercado do meio do ano. E aí? Será que vai ganhar esforço pra trazer o Lucas Moura? Um cara diferenciado. Que ainda tá com 31 anos. Que não faz uma temporada grandiosa no Tottenham. Mas, por exemplo, o Richardson foi contratado por Vigantes também não. E o próprio Tottenham também não. Porque foi eliminado pelo Milan na Champions League. Um time tecnicamente inferior. Então, não sei. Eu acho que tem que pensar aí em algum jogador que pense um pouco fora da caixa. Porque o São Paulo tem dificuldade contra time pequeno que se fecha. Tem dificuldade contra time grande que se fecha. Tem dificuldade contra time grande que propõe o jogo. O São Paulo tem dificuldade em tudo que é jogo. Aí vai ser complicado. Entendeu? Jogada do São Paulo. Bola parada no pé do rato. Porque quando é no pé do neto, não sai nada. Nada. Ah, sai contra-ataque pro time adversário fazer o gol. Lembra do jogo do Bragantino, né? Então, é isso, pessoal. Notícias do nosso São Paulo. É o que eu digo. O São Paulo não para. E, pelo jeito, vai ter muita notícia durante essas duas semanas. Se tem notícia, tem vídeo no canal. Tá ok? Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Salve, seus escolhores. Uma ótima quinta-feira a todos. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então, clica no botão aqui embaixo. Faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato. Que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisa aparecer.